Senhor secretário, é uma honra ter conosco esta noite dando explicações e alguns esclarecimentos os quais são importantes porque nós nos detonamos dia a dia com a nossa comunidade muitas vezes somos questionados e é muito importante esse contato para que nós possamos também diariamente estarmos passando para a comunidade quais são os passos da nossa administração. Senhor secretário, muitas vezes a gente está aí em contato com a comunidade nós conversamos muito e eles me questionam muito, ultimamente eles me questionam muito essa questão do mamóvel e como eu já passei para a comunidade, tenho participado do conselho municipal, quando não for tenho representante e tenho passado para eles algumas informações que o conselho tem passado, mas eu queria ouvir o senhor aí também para verificar essa questão do mamóvel, para o senhor me dar um posicionamento. A questão do estacionamento do hospital, o pessoal tem me cobrado muito, essa questão do contrato, como é que é, como é que vai ficar, muitas vezes até alguns carros são roubados na frente do hospital, por que esse estacionamento não é aberto? E também o problema aí que a comunidade tem me questionado e hoje também recebi algumas ligações a respeito do raio-x do nosso pronto agendimento, tem uma uma grande demanda, então eu gostaria que o senhor me relatasse algumas questões. Ok. Obrigado. Obrigado pelas questões, são questões realmente relevantes que nos preocupam muito, vereador, né? Mas por partes. A questão do mamógrafo, o mamógrafo ele não, ele está no hospital, né? Quando assumimos já tinha o mamógrafo no hospital, ele não está no contrato de gestão e nós tivemos uma dificuldade, uma dificuldade de caráter, até de caráter legal. Nós precisávamos implantar o mamógrafo, precisávamos fazer alguns gastos em torno de 70, 80 mil reais para colocá-lo em funcionamento. Por um lado o hospital não podia fazê-lo porque ele não está no contrato de gestão, fazer umas verbas no hospital. Por outro lado, nós temos a dificuldade legal de como colocar recursos no hospital, que você tem um contrato de gestão e que você passa determinados recursos por mês. Então nós tivemos muitas dificuldades para equacionar essa questão legal, mas sem entrar em maiores detalhes, eu quero dizer o seguinte, sem ser muito otimista, que dentro de duas a três semanas o mamógrafo deverá estar funcionando, é uma necessidade do nosso município, principalmente para fazer o diagnóstico precoce e a prevenção de câncer de mama, que nos preocupa muito, que são de consequências gravíssimas para as pessoas e para a família. Então eu trago para a vereadora, para todos os vereadores, os senhores e senhoras, que dentro de duas a três semanas nós esperamos que o mamógrafo esteja funcionando. A questão do estacionamento é o mesmo ponto. Nós também não temos como fazer, colocar recursos da prefeitura, além do contrato, para funcionar o estacionamento. Já foram feitos vários levantamentos, uma opção do hospital, inclusive, era de cobrar pelo estacionamento. Nós não concordamos que fosse cobrado e nós estamos procurando uma forma que também atenda juridicamente colocar o estacionamento em funcionamento. Nós sabemos desse clamor da população, nós estamos preocupados e nós vamos achar uma saída. imagina, vereador, um carro roubado na rua. Se ele é roubado no estacionamento, sem todas as condições de segurança, de seguro, com guardas, tudo isso tem custos, imagina que isso seria imediatamente debitado à prefeitura. Mas é uma questão concreta, eu assumo aqui perante vocês a importância disso e nós vamos trabalhar para que o mais rápido possível a gente abra o estacionamento do hospital. A outra questão com relação ao raio-x, ao raio-x que está no 24 horas, quando eu assumi, eu pedi um laudo sobre o raio-x ali do NIS. E me informaram o seguinte, que aquele raio-x não poderia ser colocado em funcionamento porque ele não tinha entrada para a energia, que a rede não suportaria. E agora, no final do ano passado, mais no começo desse ano, eu pedi um outro laudo e por surpresa minha, disseram o seguinte, não, que a rede estava pronta, que a rede estava boa e que podíamos instalar o raio-x. De tal forma que fizemos, chamamos a empresa, a empresa quarta-feira agora vai estar colocando em funcionamento o raio-x e se der tudo certo como nós esperamos, nós teremos também um novo raio-x funcionando ali no NIS. Então eram essas as respostas que eu tinha que dar para as questões relevantes que a vereadora colocou. Eu agradeço as colocações.